No Indicato de Educação da Livre Iniciativa do Estado do Ceará, iniciamos a cerimônia de entrega da comenda do educador professor Edilson Brasil Soares, que tem o objetivo de reconhecer o trabalho de personalidades nascidas ou vinculadas ao Estado do Ceará, que por seus méritos, distinguiram-se na promoção de grandes transformações no âmbito educacional, escolhidas democraticamente pelos seus mantenedores e gestores das instituições de ensino da Livre Iniciativa. Edilson Brasil Soares, exponencial da educação cearense, membro fundador do Cinep Ceará, pela grande contribuição à educação em nosso Estado, concede em seu nome a maior honraria concedida pela educação da Livre Iniciativa Cearense, que em 2018 elegeu as educadoras, professora Ana Maria Nogueira Moreira e irmã Lionel de Brito da Silva. Legenda Adriana Zanotto